Disco Show, 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 Disco Show. Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical, com mais um quadro de músicas antigas. Estamos retornando com mais um Disco Show. Vamos ver qual será o artista homenageado. Vamos ver quem vai estar cantando hoje aqui, fazendo a nossa sessão de lembranças e recordações. Vamos ver qual foi o artista homenageado em mais uma edição do nosso Disco Show. Semente de cores vivas acendem novas recortações E o vento solta paíscas portando belas constelações Semente de cores vivas acendem novas recortações E o vento solta paíscas portando belas constelações Que roda o céu e o coração embalançando-se nas ondas de um baião Licor de mel, doce canção Animando o carrocél no luar do meu sertão Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Somente se fores vivo Verás as cores desses balões Que fingem se de estrelas Bailando livre com seus clarões E se descer Estende a mão Quem sabe o fogo semeie na escuridão Não vai doer Não diga não O fogo é pra derreter O gelo do coração Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor Semente de cores vivas Acendem novas recortações E o vento solta faíscas Cortando belas constelações Que volta o céu e o coração Embalançando-se nas ondas de um baião Liquor de mel, doce canção Animando o carrocél No luar do meu sertão Deixa que o fogo semeie na escuridão O amor, deixa que o fogo semeie na escuridão O amor, deixa que o fogo semeie na escuridão O amor, deixa que o fogo semeie na escuridão O amor, o amor Bem, meus amigos, voltaremos em uma próxima oportunidade Com mais um quadro musical disco show Porque antigamente era assim Aguarda O amor, deixa que o fogo semeie na escuridão O amor, deixa que o fogo semeia na escuridão O amor, deixa que o fogo semeie na escuridão Legenda por Sônia Ruberti